Hoje eu vou te ensinar, amiga, a fazer um primer transparente, muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. E vou ensinar você a fazer essa caneca aqui, ó, linda, com o primer transparente e a decorar, e fazer a aplicação com estêncil. Você pode fazer essas canecas aí e vender bastante, hein, minha amiga? Gostou da dica? Tenho certeza que sim. Deixa aquele like bem legal aqui pra mim e assista esse vídeo até o final. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo pra você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui pra mim, porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like pra mim. Tá bom, minha amiga? Vamos lá, vamos começar a fazer o nosso primer transparente. Vamos precisar de álcool gel, cola de silicone fria, essa normal que a gente usa no nosso artesanato, tá? E uma colher de sopa e um potinho pra você misturar, um copinho, um potinho, enfim, o que você tiver aí, tá? É bem simples. A receita é o seguinte, vamos precisar de três colheres de cola de silicone fria para uma colher de álcool gel. Se você quiser uma quantidade maior, é só você aumentar, aí em vez de ser colher, você coloca xícara, copo, enfim, tá? A base é essa. Bom, primeiro você vai colocar a colher de álcool e uma colher de cola de silicone, primeiro, tá? Você vai colocar essas duas colheres e mexer bem. Mistura bem essas duas colheres, tá? O álcool com uma colher de cola, tá vendo, ó? Aí sim você vai colocar as outras duas colheres restantes de cola, tá? Porque se você colocar a cola tudo de uma vez, não vai ter a misturinha certa. Então, primeiro você coloca uma colher de álcool e uma colher de cola, mistura, depois coloca as outras duas restantes, ok? Então, é isso, o nosso primer caseiro. Você pode utilizar ele em vidro, em plástico, em metal, em madeira, enfim. E você vai passar e ele vai ficar super mega transparente. Esse primer é maravilhoso, minha amiga. Faz aí que você vai adorar. Depois, deixa aqui nos comentários o que você achou, hein? Se gostou da dica, amiga, deixa um like aqui pra mim, hein? Agora, nós vamos aprender a aplicar em uma peça, ok? Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, pra deixar um recadinho pra você, minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que tá com um grande problema com o seu estoque. Você tá com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso, combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Muito bem, o nosso primer já está pronto. Agora, vamos aplicar em uma caneca. Essa caneca é uma caneca plástica, não é de cerâmica, mas pode usar na cerâmica, pode usar em uma caneca de vidro, tá? Em qualquer tipo, como eu disse, qualquer superfície. Vamos precisar também de um estêncil, qualquer estêncil que você tiver aí, e cola de perviar da cor da sua preferência. Eu vou usar essa aqui, chocolate, tá? Que vai combinar com o meu estêncil, com o meu desenho. E também, um pincelzinho macio, pra você aplicar o seu primer na peça. É bem simples, tá? Você vai aplicar ele em toda a área que você vai precisar utilizar, decorar, tá? No meu caso, eu vou passar em toda a minha caneca. E depois, uma dica, tá amiga? Passa apenas uma vez, tá? Não passe o pincel em cima do outro, com ele molhado, com o primer molhado, porque ele vai ficar muito grosseiro. Se você quiser passar uma segunda de mão, você deixa secar bem, tá bom? Então tá, eu já passei o meu, já secou. Olha, nem parece que eu passei primer na minha caneca, tá vendo? Super lisinha. Você pode passar a unha que ele não descasca, tá vendo? Deixa secar bem. Feito isso, minha amiga, agora é só você aplicar agora a decoração que você quiser. Eu preferi fazer com estêncil, tá? Com cola, com tinta PVA. E depois, pra impermeabilizar, eu usei goma laca em color, tá bom? Ou verniz também, você pode usar o verniz geral. Bom, vamos precisar de estêncil e um pincelzinho pitoar, ou uma esponjinha de louça, se você não tiver o pincel. Bom, a tinta é bem pouquinha, tá? Bem pouquinha mesmo, no fato, no entanto, eu vou usar a da tampinha, tá vendo? Eu nem vou pegar a tinta do pote. Vou usar a da tampinha, por ser muito pouco que eu vou usar. Porque a gente precisa tirar muito o excesso da tinta pra não borrar o trabalho, tá? Então, você vai lá com o pincel, tira o excesso e começa a dar batidinhas no seu estêncil. Desse jeito que eu estou fazendo, ó. Bem fácil, né? Então, é assim, muita pouca tinta, tira o excesso e bate. Tanto com o pincel, como esponjinha de louça, tá? O resultado é o mesmo. Olha que bacana. Não ficou legal? Nossa, eu amei essa técnica, tá? Agora, você vai fazer isso, minha amiga, por toda a volta da sua caneca, tá? Ou da sua caneca, do seu vaso, da sua garrafa. Do que você quiser. Esse prime, ele é super bacana. Ele fica bem transparente mesmo, tá? Depois, eu vou fazer outros trabalhos, mais uns vídeos à frente, com o plástico e com o vidro, tá bom? Hoje, eu estou te ensinando a fazer na caneca de plástico, que também poderia ser na caneca de porcelana. Tá vendo? É bem simples o processo, a técnica é bem fácil. É só você ter o estêncil, um pincel e voilá! Ah, viaja aí com a sua criatividade, que eu sei que você tem bastante, hein, minha amiga? Olha que legal! Agora, eu coloquei uns grãozinhos de café, tá vendo, ó? Pra dar um acabamento. E ficou muito gracinha. Eu adorei! Gostou, minha amiga, da dica? Deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo. Todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E são vídeos bem bacanas. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também, se você quiser me seguir lá no meu Instagram, diariamente, eu posto quatro, cinco vezes, muitas dicas de artesanato, muitos vídeos, muitas sugestões, tá? Bom, agora nós vamos impermeabilizar a nossa peça. Vamos utilizar a goma laca e transparente. Você vai passar a goma laca em toda a sua peça para ela impermeabilizar. Uma dica. Essa peça, ela não pode ser lavada com esponjinha nem com muita água. É uma peça para decoração, tá, minha amiga? Não é uma caneca pra você usar ela no dia a dia, porque ela vai sair com o tempo todo o seu trabalho. Então, se você utilizar ela em peças pra decoração, vai ser bem válido. Agora, pro dia a dia, eu não aconselho, tá bom, minha amiga? É uma dica aqui que eu deixo pra você. E quando você for fazer a higienização, a limpeza na sua peça, é um pano úmido e nada de exagerar com a água, ok? Então, tá, a dica tá dada aí pra você, ok? Então, é isso, minha amiga. Depois que você passou o goma laca, deixa secar bem, já está pronta a sua peça, tá bom? Deixa seu like aqui pra mim, se inscreva no canal, porque já, já tem mais vídeo novo aqui, hein? E tem novidade bem bacana. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência, que assim que eu ver sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!